E fala pessoal, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom galera, como vocês podem perceber aí no título, hoje eu vim trazer um vídeo bem legal. Hoje eu vou falar sobre o desbloqueio do PS4, né, sobre a destrava dele, mais especificadamente sobre o Gol de Rem. Então, nesse vídeo aqui eu vou fazer um tutorial aí, ensinando como você desbloquear aí o seu PS4. E vou focar nesse primeiro vídeo aqui em jogos de PS2. Então, depois que eu mostrar pra vocês o desbloqueio, vamos testar alguns joguinhos de PS2. É óbvio, né, que o desbloqueio você pode usar outras coisas também, usar emulador, instalar jogos de PS4 também. Mas só que esse vídeo aqui é focando no desbloqueio do PS4 e em jogos de PS2, ok? E é o seguinte galera, pra você que também quer fazer desbloqueio no seu PS4, né, você tem que se atentar a algumas coisas. Como por exemplo, esse desbloqueio na data que eu estou gravando este vídeo só funciona na versão 9.0, né, do sistema aí do PS4. Então, se você está em versão anterior a 9.0 ou a 9.0.3, não vai funcionar, tem que ser 9.0. Então, vocês estão observando aí a tela do meu PS4, eu vou aqui no sistema só pra mostrar pra vocês. Eu deixei um tempo o meu PS4 desligado e agora vocês podem observar que eu estou na versão 8.0.1. E eu observando aqui no site posso perceber que saiu três versões, né, depois, até chegar na 9.0. E já tem a 9.0.3. Então, a gente vai ter que atualizar, eu também vou mostrar pra vocês. Caso você comprou um PS4 aí e ele veio desatualizado, vou mostrar como você atualizar pra versão 9.0. Então, o principal é isso aqui, pessoal. Você não pode estar em uma versão inferior a 9.0 e também em uma versão superior a 9.0. Aqui em sistema, pessoal, em downloads automáticos, recomendo você desativar essa opção aqui, ó. Ela vem ativada, você desativa, porque vocês sabem muito bem que quando você conecta o PS4 na internet, ele começa a atualizar automaticamente, tá? É só mostrar aqui pra vocês, ó, quer ver? Ó, conectar a internet, olha só, já começou a atualizar, você não pode deixar, tá bom? Você já tem que vir aqui pausar e depois cancelar e excluir. Se você deixar o PS4 atualizar aí pra versão mais recente do sistema, já era. Você não consegue mais desbloquear, você não consegue mais instalar o Gold Rank, basicamente a destrava do PS4. E pra quem está se perguntando, ah, tem como jogar online? Não, pessoal, não tem como. Muita gente vai se perguntar, ah, mas dá ban? Não dá ban porque você não vai acessar aí os servidores da PlayStation Network, tá? Muita gente vai falar, ah, Jefferson, mas isso não estraga o meu console? Não, pessoal, entendeu? Se você não curtir, se você não gostar, basta você atualizar pra versão mais recente, que no caso, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é a versão 9.0.3. Então, o desbloqueio funciona na versão 9.0. Você não curtiu, não gostou, não quer usar mais? Você atualiza pra versão mais recente do sistema do PS4. Então, como eu já falei pra vocês, a versão aqui do meu PS4 está na 8.0.1 e eu vou ter que atualizar pra versão 9.0. Se você está na mesma situação, fica aí que eu vou mostrar pra vocês como atualizar. Agora eu vou mostrar pra vocês como você baixar os arquivos de atualização do sistema para a versão 9.0 do sistema do PS4, tá? Então, você vai ter que ter um pendrive. Os arquivos aqui, eu acho que não chega nem a 500 MB, então, um pendrive aí de 2, enfim, 16 GB. Você vai conseguir fazer esse procedimento tranquilo. Eu estou aqui com o meu pendrive de 64 GB, tá? Você tem que formatar o seu pendrive em FAT32. Vou mostrar pra vocês como é bem fácil fazer esse procedimento. Então, é o seguinte, pessoal, pra você formatar o pendrive aí no Windows, eu acho que todo mundo conhece, fazendo pelo aquele procedimento bem simples, né? Que é vir aqui, ó, neste computador. Depois você vai no seu pendrive, botão direito e formatar. Como eu falei, você tem que formatar em FAT32, né? Só que, no caso, em alguns pendrives ele não dá essa opção, como é no meu aqui. Então, no seu caso aí, quando você abrir essa tela, se mostrar FAT32, você pode formatar aqui. No meu caso, eu vou usar aqui o Rufus, tá? Que é um software bem conhecido aí pra fazer pendrive bootável. Então, você pode baixar ele. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição do vídeo. Essa aqui é a tela inicial dele. Aqui, automaticamente, ele já listou, né? O meu pendrive. Pra você reconhecer, é só você vir aqui. Este computador, vocês podem ver, ó, Jefferson e o disco E. E aqui mostra certinho, ó. Disco E. Então, já selecionou o pendrive que eu quero formatar. Você vem aqui nessa opção, seleção, é, debut, não inicializável. Essa opção você deixa assim. Coloca o nome que você quer. Aqui você escolhe, ó, FAT32 padrão. Clica nessa setinha. Desmarca aqui. Próximo passo, ó. Iniciar formatação. Ele pergunta. Você coloca assim. Maravilha. O pendrive já foi formatado em FAT32. Formata aí que o PS4 vai reconhecer, ok? Você pode fechar. Se você quiser, você já pode apagar esses arquivos aqui também. Agora chegou a hora da gente baixar os arquivos, tá bom? Os arquivos de atualização da versão aí 9.0. Eu vou deixar o link desse site aqui abaixo na descrição do vídeo. Esse site aqui, ele lista todas as versões do sistema que saiu aí para o PS4. Então, chegando aqui, você vem na aba de PS4. E tem essas opções, ó. Firmware do sistema. Esse aqui são os arquivos de atualização. Que basicamente é o que a gente quer fazer. E caso você vai trocar o seu HD, por exemplo, você tem um HD de 500 no seu PS4. Vai colocar de 1TB. Aí, no caso, você vai baixar essa opção aqui, ó. Firmware de recuperação. E lembrando, é HD, é SSD. Enfim, você vai trocar o disco do seu PS4. Você seleciona essa opção. No meu caso, eu não vou fazer isso, né? Eu vou apenas atualizar. Então, eu escolho essa primeira opção. Você clica. Depois, você pode descer aqui. E vocês vão localizar aqui, ó. A versão, ó. Firmware do sistema 9.0. Basicamente, é essa versão aqui que a gente precisa baixar. Como eu já falei para vocês, até na data que eu estou gravando este vídeo, só funciona na versão 9.0. Então, você clica aqui em cima, ó. Você fecha esses anúncios. E já vai começar a baixar. O próximo passo é só você aguardar finalizar esse download, tá? Ok, então, galera. Como vocês podem perceber, o download já foi concluído aqui. Depois, você vai no seu pendrive. Você vai precisar criar algumas pastas, tá? Então, cria uma pasta aqui com o nome PS4. Como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. PS4. Depois, você abre essa pasta PS4. Você vai criar uma nova pasta. E agora, com o nome Update. Você confirma aqui. Então, depois, você abre essa pasta Update. E o próximo passo é só você vir aqui, né? Na aba de download, onde você baixou o arquivo. Você vai copiar ele. Ou recortar. Fica a seu critério. No meu caso, eu vou copiar. Aí, no seu pendrive, PS4. Update. Cola aqui. Depois que copiou o arquivo, você vai ter que renomear ele. Basta você deixar essa opção aqui, ó. Dá a opção underline para trás. Você apaga. Você vai ter que deixar PS4 Update.pup, tá? Então, você apaga isso aqui tudo. Então, o seu pendrive tem que ficar dessa forma, tá bom? Vou mostrar mais uma vez para vocês. Então, a pasta PS4. Depois, a pasta Update. Depois, aqui está o arquivo de atualização. Arquivo de atualização 9.0. Entendeu? Então, está pronto, né? O seu pendrive. Você já pode tirar ele. E agora, vamos partir para a parte de atualização no PS4. Que eu também vou mostrar para vocês como é bem simples para você fazer a atualização aí do sistema. Utilizando um pendrive, ok? Então, sem mais delongas, partiu. E beleza. Então, pessoal. Voltando aqui. Depois que você já preparou o pendrive, né? Como eu já mostrei para vocês. Próximo passo aqui na tela do seu PS4 é você desligar ele, né? Você vem aqui, ó. Desligar. Lembrando, tá pessoal, que você vai precisar de um cabo USB para você conectar aí o seu controle. Você pode pegar aí o cabinho aí do seu controle ou outro. E depois que o PS4 já desligou completamente, você vai pegar o pendrive, onde passamos o arquivo de atualização. Vai colocar aqui na porta USB. E o próximo passo aqui no botão Power do seu PS4, você vai apertar e segurar até o segundo beep. Então, você apertou um, veio o primeiro beep. Quando vir um segundo, você solta. Soltei. Olha só, apareceu essa tela aqui para nós, né? Pedindo para a gente conectar o controle usando um cabo USB. Então, você vai pegar o cabo USB. E agora você vai conectar aqui na outra porta USB do seu PS4. Ele pede para a gente apertar aqui o botão PS. Então, a gente aperta. Bom, então depois vai mostrar essa tela aqui para nós. Reiniciar. Alterar a resolução. E é essa opção aqui que a gente quer, ó. Atualizar o software do sistema. Então, você aperta aqui, ó. Bola para confirmar. E aqui tem algumas opções de atualização. No caso, a gente vai escolher essa opção aqui, ó. Atualizar a partir do dispositivo de armazenamento USB. Você aperta a bola aqui. Então, aqui ele pede para você conectar o pendrive. A gente já conectou, né? Então, clica aqui em OK. Ele vai fazer essa busca. E olha só, ele já encontrou aqui, ó. A seguinte versão do software do sistema está disponível. A versão 9.0. Basicamente é essa que a gente quer. Então, o próximo passo é só você apertar aqui a bola em seguinte. E ele vai fazer o processo de atualização. Vocês podem perceber que é bem rápido, tá? Então, agora ele mostra aqui, ó. O software do sistema do PS4 será atualizado. O PS4 será reiniciado e iniciará a atualização. Então, vamos lá, né? Partir para a atualização aqui. Olha só, galera. Agora eu já mostro aqui, ó. Instalando arquivo de atualização. Tudo que você precisa fazer é esperar, ok? 99, 100%. Tudo indica agora que o PS4 vai reiniciar. Olha só, pessoal. Já ligou o PS4 novamente. Já mostrou a logo ali. Vamos ver. Recriando o banco de dados. E é isso. Aqui já mostra a conta, né? Escolhemos a conta. E será que está atualizado? Vamos ver aqui. Informações do sistema. E agora já temos a versão que a gente precisa. A versão 9.0, ok? E o próximo passo agora é no computador, né? A gente preparar aí o pendrive para fazer o desbloqueio. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, partiu para a tela do PC. Beleza, então, pessoal. Voltando aqui agora na tela do PC. Seguinte. O payload no PS4 inicia através de um pendrive. Então, você tem que ter um pendrive. O indicado é você usar um armazenamento USB que tem pouco espaço, né? Como assim? Um pendrive de 2 GB. Porque depois que a gente fazer o processo nesse pendrive, você não vai conseguir usar ele para nada. Por exemplo, esse aqui que eu vou usar de 16 GB. Ele vai ficar ali com a capacidade de 4 MB, entendeu? Então, por exemplo, pessoal. Imagina você usar um pendrive de 64 GB. Praticamente, você vai perder o seu pendrive, tá? Muita gente vai se perguntar se tem como usar aí um cartão de memória. No caso, para você usar um cartão de memória, você vai ter que usar um adaptador como esse, tá? Mas aí você pode usar também. No meu caso aqui, como eu já falei para vocês, eu vou usar esse aqui de 16 GB. Ok? É o menor que eu tenho. Então, o próximo passo, você tem que formatar esse pendrive aqui em XFAT. E para isso, você pode conectar ele no seu PC. Maravilha, então, pessoal. O pendrive conectado. Então, você vai lá nas opções, né? Está aqui, botão direito. Você vem na opção aqui, ó, de formatar. E vai mostrar essa tela aqui. Então, você vem nessas opções aqui, ó. E coloca em XFAT, tá? Formatação rápida. Você pode deixar aqui marcado. E depois, é só você colocar em iniciar. Ele vai perguntar. Você clica em OK. Maravilha. Já formatou. O próximo passo agora, pessoal. Você vai precisar baixar dois arquivos. Que eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? Dois arquivos que praticamente é um programa. E o outro é o desbloqueio, né? É só você clicar no link aqui abaixo. Eu vou deixar na descrição ou na aba de comentários. E está aqui, é essa pasta que vocês podem observar aqui. Eu deixei compactado. Então, para você descompactar, é só você usar o in-ra, né? Eu acho que todo mundo sabe. Botão direito. Extrair aqui, ó. Vai extrair a pasta, né? Então, você abre ela. E vai ter esses dois arquivos aqui, ó. XFAT. Hacks. Que basicamente, isso aqui é o desbloqueio. Esse aqui é o software, né? O programinha que a gente vai passar essa imagem para dentro do pendrive, tá? E o próximo passo aqui é você instalar esse programa executável, né? O IN32. Então, você clica em cima. Coloca sim. Vai mostrar essa tela aqui para nós. Você aceita aqui os termos. Coloca instalar. Maravilha. Criar ícone no desktop. Coloca sim. Install. Bem simples, bem fácil. Vou desmarcar isso aqui. Colocar aqui. No caso, vou deixar ele logo marcado para abrir o software aqui para nós. Então, você tem que selecionar aqui, ó. O seu disco, né? Ou seja, o seu pendrive. Podemos observar que ele está no E, né? Como já está selecionado aqui, ó. E o próximo passo, você vai selecionar aquela imagem que está aqui dentro da pasta. Então, você clica aqui nessa partinha. Vou na área de trabalho. Gold Rem 2.0. Clica aqui em cima. Coloco abrir. E depois que você selecionou o arquivo, o próximo passo é só você clicar nessa opção aqui, ó. Write. Tá? Você clica aqui. Bom, depois que você clicar, vai mostrar essa tela aqui. Uma tela de aviso. Acho que ele está dizendo que ele vai formatar o pendrive. A gente quer, então, clicamos em Yes. Maravilha, ó. Write com sucesso. Então, podemos clicar em OK. Depois, podemos fechar. Olha só, pessoal. Se eu mostrar aqui para vocês, ó. Na aba de este computador. Ok, então, pessoal. Voltando aqui. Infelizmente, esse pendrive aqui deu erro. Tudo indica que ele corrompeu aqui para fazer esse procedimento, ó. Se eu tentar abrir aqui. Fala aqui. Não tem como. Tem que formatar. E deu esse erro, infelizmente, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Caso você esteja fazendo o procedimento e venha acontecer o que aconteceu aqui comigo, você vai ter que usar outro pendrive. Não tem o que fazer. Esse pendrive é de 16GB, da marca Data Travel. Acho que era a Kingston. E lembrando que, caso dá esse erro aí no seu pendrive, você não perdeu ele. Você só não consegue fazer o procedimento nesse pendrive específico, tá? Aí, é só você formatar aqui, ó. Você vem em Formatar, né? Escolhe aqui FAT32, formato certinho. Coloca aqui. Formata certinho. Agora você já consegue usar o seu pendrive. Então, você vai conseguir usar ele de boa, passar seus arquivos, enfim. Ou seja, você só não consegue usar ele para fazer o procedimento para colocar o desbloqueio do PS4. Então, esse aqui eu já posso tirar. Vou ter que usar. E agora eu vou ter que usar o meu pendrive de 64GB. Uma pena, né? Que como eu já citei para vocês, depois que você coloca a destrava, fica 4 MB. Então, no meu caso, não tem outra escolha, né? Eu só tenho esses dois pendrive. Então, vamos lá. Vou plugar meu outro pendrive aqui. Esse aqui é da marca Adata, ok? Olha só, pessoal. Já está aqui. Então, o mesmo procedimento, né? Botão direito. Formatar no pendrive. XFAT aqui. Deixa tudo igual está. Coloca ok. Então, mais uma vez, você abre aqui o programinha, tá? O IN32. Você vai fazer o mesmo procedimento. Vai escolher a imagem. Que no meu caso está na área de trabalho, na pasta GoldRain 2.0. Eu clico aqui. Coloco abrir. E depois, o próximo passo é só clicar em write. Novamente, ó. Clica aqui. Coloco yes. Coloco ok. Posso fechar. E agora, vamos ver se com esse pendrive deu certo. Então, eu vou clicar aqui. E agora, deu certo, pessoal. Tem que ficar assim, ó. XFAT underline hacks. Tá? Se ficar assim, deu certo. E olha só, galera. O meu pendrive, que antes era de 64GB, agora ficou 3.85MB. Ou seja, eu não consigo colocar nada aqui dentro. Eu não vou falar que eu perdi o pendrive, porque eu vou estar usando ele para o PS4. Mas, enfim. O próximo passo é na tela do PS4. Então, eu já posso vir aqui, ó. Ejetar esse pendrive, né? Já deu certo. E agora, vamos lá, pessoal. Vamos para a tela do PS4, que eu vou mostrar para vocês como fazer o desbloqueio, ok? Voltando aqui na tela do PS4. O meu PS4 está sem o pendrive, tá? Fica até a dica aí para vocês. Evita de você colocar o pendrive antes da hora. Porque pode acontecer de dar algum problema. Problemas de atualização. Só coloca o pendrive na hora certa. E qual é a hora certa? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes, eu quero mostrar para vocês algo relacionado aqui à atualização, tá? Aqui, ó. Atualizações do sistema. Se você vir nessa área aqui, ó. Automaticamente vai começar a baixar a atualização 9.0.3. Porém, quando começar a baixar, você tem que vir aqui, ó. Rapidamente. E colocar para pausar, né? Primeiro, ou então depois excluir isso aqui. Você não pode deixar o seu PS4 atualizar para a versão mais recente do sistema. Que no caso, aqui no dia que eu estou gravando esse vídeo, é 9.0.3. Bom, no meu caso, eu já desativei as atualizações, né? Mas no de vocês aí, vai fazer o download para depois instalar. Bom, vocês podem perceber aqui, ó. Que em rede, eu estou conectado à internet. Tudo certinho. Bom, então, dito tudo isso. O próximo passo é você vir aqui no navegador do seu PS4. Caso você não usou ele recentemente, ele não vai estar aqui. Na verdade, ele vai estar na biblioteca, né? Então, ele vai estar por aqui, ó. Você tem que procurar ele. No meu caso, eu já usei antes. Então, ele já mostra aqui. Próximo passo é só você abrir aí o navegador do PS4. Bom, tudo indica aí que a primeira vez que você abrir, eu acho que vai ser a tela inicial do site da Sony, do Playstation. Mas aí, é só você apertar Options e fechar a tela que abrir. Depois, você vem na aba aqui, ó. De inserir a URL para a gente entrar no site. Bolinha. E você vai entrar nesse seguinte site. Esse aqui é o site, tá, pessoal? É o Night King Host. Esse aqui é o host. Tá funcionando bem até a data que eu estou gravando esse vídeo. Tem outros, mas isso aqui é o que tá melhor no momento, ok? Então, depois que você digitar esse site, você coloca R2 para acessar. Chegando aqui nessa tela, você vai clicar nessa opção aqui, ó. 9.0 FW. Só quero avisar para vocês que dependendo da data que vocês estão assistindo esse vídeo, pode ser que a interface aqui mudou um pouquinho. Mas é essa opção aqui, ó, do RAM. Então, o próximo passo é só você dar um bolinho aqui em cima, né, para acessar. Então, quando chegar nessa tela, você aperta Options. Você vem aqui, ó. Adicionar ao favorito. Você clica aqui. Você pode renomear se você quiser. Você pode colocar RAM Offline aqui para ficar mais fácil para você entender. Offline. Colocar assim mesmo. Concluído. Depois, aqui em OK. Então, já mostrou essa tela aqui para nós, pedindo para a gente colocar o pendrive. Eu quero mostrar para vocês que pode fechar essa janela. E olha só, pessoal. Aqui mostra o último site que a gente acessou, né. A gente pode vir aqui, ó, na aba de favoritos. Também já mostra aqui. RAM Offline. Basta você colocar a bolinha aqui em cima. Vai chegar nessa tela. Vai abrir. Aqui, outra tela. Ok, então, pessoal. Chegou nessa tela. Agora, é onde você vai inserir o pendrive, tá. Ele está pedindo o pendrive, como mostra aí na tela. Então, você vai inserir. Eu coloco aqui, ó. Na primeira, no caso do lado do leitor de DVD, CD aqui do PS4. Coloquei. Você espera dar um erro. Assim que dá um erro. Olha só, deu esse erro. Então, você vai colocar em OK. Olha só, já mostrou ali o Gold Rain. Porque a gente já ativou. Beleza? Então, se você sair daqui e vir aqui em configurações, vocês já podem perceber que já tem aqui, ó. Gold Rain. Então, sim, pessoal. É isso mesmo. A destrava já foi feita. Então, se você clicar aqui, já tem algumas opções. Opções para você instalar o PKG, né. Aqui, ó. Se você marcar, você pode pegar arquivos de forma remota. Aqui abaixo tem outras informações, ó. Debug, setkins. Essas informações aqui a gente não vai usar muito. Mas o desbloqueio já foi feito com sucesso. Tá bom? Bom, pessoal. Agora eu quero mostrar algo bem importante para vocês. Eu vou mostrar como você ativar o Rain, né. Basicamente, a destrava, o desbloqueio do PS4 de forma offline. Você pode voltar aqui para a tela inicial. Você pode tirar aí o pendrive. Se você vir aqui na aba de energia, se você deixar o seu PS4 em repouso, você não vai precisar ativar o Rain novamente, tá. Se você deixar ele em repouso, ligou de novo, está funcionando. Porém, se você desligar ou reiniciar o seu PS4, você vai ter que fazer esse procedimento de novo. Ou seja, ativar o Gold Rain. Então, eu vou desligar aqui para a gente fazer esse procedimento de novo, ok. E olha só, pessoal. Eu já liguei aqui o meu PS4 novamente, já mostrou a notificação ali. Posso vir aqui em configurações, mostrar para vocês que não tem mais aqui, ó, as informações do Gold Rain, ou seja, a destrava a gente perdeu. Outra coisa bem importante que eu quero mostrar para vocês, ó. A gente tem internet, então eu vou desativar. A gente vai fazer aqui a ativação do Gold Rain, a destrava do PS4 de forma offline, tá. Vamos aqui novamente no navegador de internet do PS4. Aqui você pode fechar essa tela, ó, fechar essa janela. Eu vou entrar aqui em um site aleatório mesmo, tentar entrar no YouTube aqui. Vamos ver se a gente consegue acessar. Ó, deu erro aqui. Ou seja, porque não tem internet, né. O console não está conectado na rede. Maravilha, é isso mesmo que a gente quer. Vou fechar aqui, ó. Pode excluir isso aqui também, se você quiser, já que a gente adicionou tudo aos favoritos, tá bom. Então vocês podem observar aí que o meu PS4, né, o console não está conectado à internet. Então a gente consegue ativar de forma offline. Você vai em Options, vem aqui, ó, em Favoritos e você vem na opção aqui, ó, Rem Offline. Você vem, coloca aqui, ó, espera aparecer a tela aqui pra gente pedir o pendrive. Se não solicitar o pendrive a primeira vez, você pode fechar. Pode ir de novo ali na aba de Favoritos. Vem aqui, aba de Favoritos, Rem Offline. Ele tem que pedir aqui para colocar o pendrive, tá. Olha só, pessoal, agora mostrou aqui pedindo o pendrive. Você vem, coloca, como está pedindo. Eu coloco na primeira porta USB aqui. Agora eu clico em OK. Olha só, agora já foi ativado, como vocês podem perceber. Maravilha, né, já deu um erro ali. Tanto é que eu posso até sair daqui, ó, fechar essa janela. Posso vir aqui nas configurações. Vocês podem perceber que já está ativo aqui, ó, Gold Rain. Aqui já tem as informações. Então é bem simples e bem fácil, tá, galera? Ó, tem mais informações aqui também. Então, como eu já mostrei pra vocês, você pode ativar de forma online e também offline, tá. Porque ficou salvo aqui nos Favoritos. É bem simples e não tem complicação. E beleza, então, pessoal. Agora eu quero passar outra dica pra vocês. A dica é sobre a atualização aqui do sistema. Lembra que eu falei pra vocês que não é recomendado você deixar baixar a atualização do sistema aqui? Por exemplo, deixa eu mostrar novamente pra vocês. Se eu vir aqui, ó, em atualização do sistema, vocês vão observar que vai baixar automaticamente, né? Então, olha só, já iniciou. Então você não pode deixar, você tem que vir aqui em notificações. Aqui você já tem que pausar e depois cancelar. Você não pode deixar de forma alguma baixar a versão mais recente, né? Porque o desbloqueio, né, a destrava, como eu já falei pra vocês, só funciona na versão 9.0. Então você tem que excluir. Então pode acontecer de, às vezes, você esquecer, né? Então se caso atualizar automaticamente, já era. Você não consegue mais fazer o desbloqueio. Até na data que eu estou gravando esse vídeo, né? Pode ser que depois, né, depois de algum tempo, já saiu o desbloqueio para a versão 9.0.3. Mas até o momento só funciona na versão 9.0. Enfim, vamos lá para a dica novamente. Então vindo aqui no navegador, você pode vir aqui na aba de favoritos novamente. Vim aqui no RAM offline, deixar carregar aqui, ó. Lembrando, tá, galera, que eu não estou com o pendrive conectado, tá? Então a gente vem aqui, ó, na aba de HTML. E aqui nesse campo você vai apagar essa opção aqui, ó. HTML você vai apagar. E aqui com o R1 você vem nessa opção e apaga o JB. Apagou o JB. Próximo passo, R2, para você acessar a página. Vai mostrar aqui, ok, dá ok. Não tem problema algum. Ah, pessoal, só quero lembrar para vocês se a primeira vez que você acessar essa página vai começar a carregar aqui, fazer algumas atualizações. Eu acho que é a atualização do cache. Basicamente essa tela aí que está mostrando para vocês. Tem que esperar carregar, né, atualizar completamente. Aí depois você fecha essa tela, né, que vai ficar completa. E abre novamente nessa tela aqui, onde eu estou. Então aqui nós temos algumas opções e a opção de ativar e desativar as atualizações automáticas são essas aqui, ó. Desable Update e Enable Update. Então vamos lá, vamos tentar desativar aqui as opções de Update. Então nessa opção você aperta a bolinha aqui e você aguarda, tem que mostrar a notificação aqui na tela do PS4, mostrando que foi desativado as atualizações. Maravilha, então pessoal, mostrou aí o Desable Update. Então a gente pode sair daqui para fazer o teste, né. Vamos novamente aqui em configurações. Nessa opção aqui, ó, atualizar sistema. Ele vai começar a baixar. Vamos ver se ele vai dar erro. E ele já vai dar um erro aqui, quer ver? Ó. Já mostrou que não consegue baixar. Então está desativado. E isso aqui vai ser muito bom, caso você acaba esquecendo aí e deixa baixar automaticamente. Então essa opção aqui é bem legal, tá. E para você ativar novamente, é só você vir nessa tela, né. E para você ativar novamente a opção de atualização do sistema, você vem na opção aqui, ó. Enable Update. Bolinha. Você tem que aguardar também, é, mostrar a notificação aqui na tela do PS4. Maravilha, as atualizações já foram ativadas, né, com sucesso. Então você pode já fechar essa janela aqui também. Aqui mostra os sites. Você pode excluir tudo se você quiser. Pode sair. Vamos fazer um teste novamente. Atualizações do sistema. Olha só. Já iniciou. Vamos ver aqui. Está ativa. Você não pode deixar. Já chega aqui, pausa. E depois você vem aqui e já cancela. Entendeu? Então tem essas duas opções para você. Você pode fazer aqui, vindo nas notificações, né. De download. Quando aparecer atualização para você. Ou você pode desativar. É, igual eu mostrei para vocês. Bom, galera. Agora eu vou mostrar para vocês aí o processo de jogos, né. Como eu falei no início do vídeo. Processo de jogos de PS2. Para quem está se perguntando. Ah, Jefferson. Mas eu consigo baixar os principais jogos aí de PS4. E instalar aqui no meu PS4. Sim, você consegue, tá. Porém o foco desse vídeo aqui vai ser mais em jogos de PS2. Então, sem mais delongas, pessoal. Vamos lá. Porque eu vou ter que mostrar para vocês como baixar o jogo de PS2. E também como você converter ele para você instalar no PS4. E beleza, então pessoal. Voltando aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o procedimento de download de jogos aí de PS2. Como você converter para o formato PKG. Que é o formato aí que o PS4 reconhece. E também como você enviar para a sua unidade, né. No caso, um pendrive. Ou você pode usar também um HD externo. E é o seguinte, pessoal. O primeiro passo é você baixar esse PS4, PS2 clássico. Aqui que eu vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo. Basicamente esse aqui é o software. É o programa que vai converter os jogos no formato ISO para PKG. Vocês podem perceber que está aqui, ó. Compactado. Então, botão direito, né. Extrai aqui. O próximo passo você tem que ter um pendrive. Então, lembra aquele pendrive que deu erro? Eu posso usar ele agora. E você tem que formatar o seu pendrive no formato EXFAT. Então, eu vou conectar aqui e mostrar para vocês como formatar. Acho que todo mundo sabe. Mas é bem simples, tá. Como eu já falei, você pode usar aí um HD ou um pendrive. Botão direito, formatar. Você tem que deixar aqui, ó. EXFAT, tá bom. EXFAT. E depois coloca aqui, ó. Aí formatar, maravilha. Então, eu vou tirar ele aqui porque eu vou usar o meu HD. No caso aqui, o meu HD, eu uso um SSD na dock. Olha só o jeito que fica. Então, sim. Esse aqui basicamente é um SSD padrão SATA aí, ó. Que vai no computador, no notebook, enfim. Essa aqui é uma dock, ó. Ela tem a opção do cabo USB. Olha só, cabo USB 3.0. Eu ligo, conecto no computador, conecto no PS4 e reconhece de boa. E a parte interessante é que eu uso um SSD aqui na dock. Então, eu consigo transferir arquivos do PC para o HD aqui, né. O SSD. E também na hora de fazer a instalação é bem rápido, tá. Então, lembrando. No caso, se você vai usar um pendrive, pode ser que demore um pouquinho, ok. E olha só, pessoal. Vocês já estão observando aí. Eu já conectei o meu SSD aqui. Então, aqui já tem alguns arquivos PKG, tá bom. Esse ADS aqui é um jogo de PS4. E esses arquivos aqui são jogos de PS2 já convertidos em PKG. Ou seja, o formato aí que o PS4 requer, né. Que ele reconhece certo. Mas, enfim, pessoal. Não se preocupem, tá. Eu vou mostrar certinho como você converter aí seus jogos de PS2 para PKG. Antes, eu tenho que mostrar para vocês como fazer download de jogos de PS2. É bem simples, tá, galera. Eu vou recomendar aí para vocês dois sites. O primeiro é esse aqui, né. É o Colron. Um site bem conhecido. E aí, chegando aqui na aba de PS2, você pode pesquisar. Ou você pode encontrar aqui seu jogo na tela inicial. Então, vamos lá. Digamos que eu quero baixar esse jogo aqui. Dragon Ball Z. Eu clico em cima. Vai mostrar essa tela aqui para nós. Você tem a opção de baixar um gerenciador de download do site. Mas eu clico nessa segunda opção. Link do download alternativo. Ele pede para você esperar aqui alguns segundos. É só você aguardar. Depois que passou os segundos, você clica na opção baixar seu arquivo. Vai começar o download aqui, ó. Vocês podem perceber que tem os livrinhos. Porque sim, ele vem compactado, né. Então, depois que você fazer o download, você vai na aba lá Download. Botão direito em cima do arquivo. Extrair aqui. Vai surgir o jogo no formato ISO. Então, você tem que baixar seus jogos de PS2 no formato ISO. No meu caso, eu vou cancelar. Eu não quero baixar esse jogo. O segundo site é esse aqui, pessoal. Um site aí bem conhecido também. É Games Max. Games Max. Enfim. Você vem aqui na aba de Play 2. Tem aqui, ó. Uma aba também de jogos de Play 2 em português. Mas chegando aqui, você pode pesquisar seu jogo também. Ou você vai descendo aqui, ó. Aqui tem vários jogos. Tá? Você pode pesquisar e ver qual o jogo que você quer baixar. Qual o jogo que você quer. Vamos nesse aqui, ó. Dragon Ball outra vez. E chegando aqui mais abaixo, pessoal. Tem duas opções de download, tá? Então, geralmente, eles colocam... É... Pra você baixar no Mega ou no Google Drive. O Mega é bem complicado. Vocês sabem muito bem que aí ele baixa... É um giga, um giga e meio. Aí pede pra você esperar cinco horas para completar. Então, escolhe sempre a opção aí do Google Drive, tá? Acho que geralmente é a opção dois. Você clica aqui. Então, a primeira vez que você abrir essa tela, vai ficar mostrando alguns anúncios. Você clica em OK, em OK, até mostrar esse cadeado aqui aberto. No caso, jogo liberado. Você clica em cima. Vai para a tela do Google Drive, tá? Você clica aqui, ó, nessa setinha. É... Fazer download mesmo. Assim. E olha só. Já iniciou aqui o download do jogo. Como vocês podem perceber muito bem, outro jogo que vem compactado. A maioria dos jogos vem compactado, tá? Então, você tem que esperar o download ser concluído. E aí depois, pessoal, você vai na aba de download. Você extrai o arquivo ISO, né? O jogo no formato ISO. Para a gente converter ele para o formato PKG. Aqui também eu vou cancelar, tá bom? Então, cancelei. Já mostrei aí para vocês o processo de download de jogos. Tá? Em dois sites. Bem simples e bem fácil. Não tem complicação. Vou fechar esse aqui tudo. Ok, então, pessoal. Depois que você já baixou seus jogos, chegou a hora da gente converter ele para o formato certo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que abrir aí o seu PS4, PS2 aqui. No caso, o conversor, tá? A gente extraiu. Então, é só você clicar aqui. E depois, clicar na opção aqui. No. No. Ok. Você pode fechar aqui essa pasta. Então, você pode montar aqui, ó. Maravilha. Basicamente, essa aqui é a tela inicial do conversor, né? PS2 Class Giverson. Tá? O link vai estar aí abaixo na descrição do vídeo para vocês. Então, como que funciona aqui, galera? É bem simples, né? É bem intuitivo, como vocês podem perceber. Você vai selecionar aqui, ó. A ISO do seu jogo de PS2. Então, você clica aqui. No meu caso, eu venho em Documentos. Jogos de PS2. Vocês podem observar que eu tenho vários jogos aqui, ó. Todos esses jogos aqui eu já converti, tá? Para o vídeo ficar bem mais rápido. O único jogo que eu não converti aqui foi o Bomba Patch. Então, eu vou clicar aqui. Depois, em Abrir. Olha só. Automaticamente, pessoal. Ele já reconheceu aqui a capinha do jogo. O que acontece? O Bomba Patch sempre vai reconhecer essa capinha aqui, né? Que, basicamente, é o Winning Eleven, né? Que é o jogo base. Todo mundo sabe que o Bomba Patch é um patch, né? Todo ano, o pessoal atualiza e lança um patch. Então, sempre vai reconhecer isso aqui. Muita gente se pergunta, Ah, Jefferson, mas tem como alterar a capa? Tem como sim. É só você ir no Google e pesquisar pela capa do jogo. Igual eu vou mostrar agora para vocês, ó. Tá aqui, ó. Bomba Patch, capa PS2. Né? Vai mostrar várias capas aqui. Você escolhe uma que está de acordo com o seu jogo, tá? No caso aqui, eu estou fazendo o procedimento no Bomba Patch, tá bom? Mas pode ser que você está fazendo o procedimento em outro jogo. Então, tem essa capa aqui, ó. Você pode vir aqui, botão direito, guardar a imagem, tá? E aqui está no formato JPEG, tá? Lembrando, tem que ser no formato JPEG para o conversor aqui reconhecer as imagens. Então, eu na pasta aqui, ó, Bomba Patch. Vou colocar aqui dentro. Maravilha, já baixei. Outra coisa bem legal é que você pode baixar Wallpaper, tá? Para você colocar na hora que abrir o jogo ali na tela do PS4. Fica bem legal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, eu pesquisei aqui, pessoal. Bomba Patch, Wallpaper. No caso, eu baixei esse aqui. Achei bem legal do Messi aí, tá bom? Mas aí você escolhe o Wallpaper que você quiser. Lembrando que você não precisa baixar só o Wallpaper de PS2 mesmo, entendeu? Você pode pesquisar Wallpaper aí de jogos da versão de PC que fica com a qualidade melhor. Por exemplo, do GTA San Andreas. Você não precisa pesquisar Wallpaper da versão de Play 2. Pega na versão de PC, entendeu? Para ficar com a qualidade melhor. Então, vocês já observaram como é bem simples fazer esse procedimento aqui de download de capa e também do Wallpaper. Agora você me pergunta, ah, Jefferson, mas como que eu adiciono isso lá no conversor? Vou mostrar para vocês, ó. Nessa tela aqui é bem simples. Então, caso você queira alterar a capinha, você pode vir aqui, botão direito. Nessa opção aqui é o de ícone. Vocês podem perceber que eu já tinha uma capinha aqui, mas eu vou selecionar essa que eu baixei. Clico em abrir. Vocês podem perceber que a imagem ficou um pouquinho achatada, mas não se preocupa. Na tela do PS4 vai ficar certinho, tá? Outra coisa que você pode alterar a imagem lá que eu falei, Wallpaper. Quando você abrir o jogo, vai mostrar a tela. Então, você vem em botão direito. Selecionar aqui, ó, Background. Você clica. E no caso, já tem aqui baixado, né? Você selecionar a opção que você quer. Eu já tenho essa aqui, ó. Coloco abrir. E aqui abaixo é o nome que vai aparecer. Próximo passo é só você apagar aqui e colocar o nome que você quer. Bomba Pet. PS2. O próximo passo é só você clicar na opção aqui, ó. Create PS2 Class. Você clica aqui. Ele vai pedir para você selecionar um local. Eu vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, tá bom? Então, eu vou clicar aqui. Ok. E vai começar o procedimento, tá, pessoal? Então, lembrando, galera. Quanto mais o jogo é grande, mais vai demorar. Aqui o procedimento vai ser bem rápido. Porque o Bomba Pet, vocês sabem, é 1GB, 2GB. Mas se você vai fazer esse procedimento no World of War, né? O Deus da Guerra. No GTA San Andres. Enfim, jogos maiores. Resident Evil 4, Resident Evil 4, demora um pouquinho. Então, tudo que você tem que fazer é esperar. Mostra aqui a notificação falando que foi concluído, tá? Olha só. Assim que eu abrir essa tela, já concluiu. Já deu certo, tá? Então, você pode fechar. Então, esse jogo aqui, né? O Bomba Pet já está pronto para a gente enviar para a raiz do nosso HD, SSD ou o seu pendrive. Então, ele já está no formato correto que o PS4 vai reconhecer. Então, se você tem mais jogos, você vai fazendo esse mesmo procedimento, né? Vem aqui, selecionar ISO, por exemplo. Vem aqui, ó. Jogos de Play 2. Por exemplo, God of War. Clica aqui. Seleciona ISO. Olha só. Automaticamente, ele já reconheceu a capinha. Eu gostei dessa capinha. Não preciso alterar. O que eu preciso alterar aqui, o wallpaper, porque está do jogo anterior. Clica aqui. Vem nessa opção e seleciona um novo wallpaper. Olha só que legal. Se você quiser, você pode alterar aqui o nome. Depois, só vir na opção Create e selecionar o lugar e aguardar. No meu caso, eu não quero fazer... Eu não quero converter esse jogo. Eu já posso fechar, tá? E o próximo passo aqui, galera, é você copiar, né? Você enviar esse jogo aqui convertido, ó. Em PKG para a raiz do seu pendrive, tá bom? Vou vir aqui, vou recortar. No caso, depois eu venho neste computador. Venho no meu SSD, que está no formato XFAT, tá? Como eu já mostrei para vocês, ó. Tem que estar em XFAT, como eu já falei para vocês. Abrir e vou colar aqui na raiz. Ah, Jefferson, não precisa criar pasta? Não. Você pode colar na raiz mesmo. Colar aqui, ó. E no caso aqui, está sendo bem rápido. Por quê? Porque o jogo é pequeno, né? 2 GB. E também, eu estou usando um SSD. Se você está usando um pendrive, pode ser que demora mais, tá bom? Então, todos os arquivos no formato PKG, você vai colocar na raiz do pendrive. Por exemplo, isso aqui é tudo jogo de Play 2, tá? E esse aqui é um jogo de PS4, também no formato PKG. Que eu baixei é de um site que disponibiliza jogos em PKG. Você consegue instalar lá no PS4. Então, aqui no meu caso, já está tudo pronto, porque eu apenas fiz o procedimento em um jogo para mostrar de exemplo para vocês. E eu já tinha feito em outros aqui para o vídeo ficar mais rápido. Agora, eu vou mostrar para vocês como instalar esses jogos no PS4. Então, sem mais delongas, partiu. E olha só, pessoal. Voltamos aqui na tela inicial do meu PS4. Como vocês podem perceber, ó. Eu já instalei alguns jogos aqui para demonstrar para vocês que dá certo mesmo. Então, tudo isso aqui são jogos de Play 2 que eu converti para rodar no PS4 desbloqueado, ok? Mas, enfim. Está faltando o jogo que a gente acabou de converter, que é o Bomba Patch. Então, como que instala ele? Próximo passo, você vai conectar o seu pendrive, né? Se você fez o procedimento para o seu pendrive. No caso, como eu mostrei para vocês, ó. Está aqui o cabo do HD externo. No caso, aqui é um SSD externo. Vou conectar no meu PS4. Lembrando que você tem que estar com o RAM ativo. Então, se você, por acaso, reiniciou o seu PS4, desligou ele e não está ativo, tem que ativar para instalar, tá bom? Enquanto reconhece, eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui em configurações, ó. Gold RAM, ou seja, a destrava está ativa aqui no meu Play 4. Esperei um tempinho. Depois você pode vir aqui em configurações. Aqui em Gold RAM, você clica. Próximo passo aqui em Package, Installer, você clica. E aqui tem vários jogos, né? Você pode instalar tudo de uma vez só. Aqui em Install All, vai instalar tudo, ok? Porém, no meu caso, eu já instalei alguns jogos aqui. E também tem esse jogo aqui de PS4. Bom, pessoal, como identificar um jogo que você ainda não instalou? No caso, você pode identificar pelo código, tá bom? A partir do momento que você vai converter o jogo de ISO para PKG, ele mostra um código lá. E aí você pode ver aqui. No caso, eu lembro o código do Bombapet, que é slapn66374. Esse aqui. Esse aqui eu ainda não instalei. Então, eu posso clicar em cima. E olha só, adicionado ao download e vai começar o procedimento de instalação. Nesse procedimento aqui também, pessoal, é muito importante eu falar para vocês que depende muito do tamanho do jogo e também da unidade que você está usando. Por exemplo, se você está usando um pendrive, pode demorar mais. Se você está tentando instalar um jogo maior, por exemplo, um God of War, por exemplo, também um GTA San Andreas, que são jogos aí de 4 GB, vai demorar um pouquinho mais. No meu caso aqui, eu estou usando um SSD, um jogo de 2 GB. E está indo bem rápido aí o processo de instalação. Já mostrou ali, pronto para usar. Então, eu posso sair e já está aqui, pessoal, Bombapet, né, que eu converti de ISO para PKG para a gente usar aqui no PS4. Então, vamos lá, né, vamos abrir o jogo. Será que funciona? Bombapet no PS4, ó. Está aí, ó, o wallpaper que eu coloquei lá, bem legal, né. Você pode colocar o wallpaper que você quer, ó. Já mostrou aqui a tela do Play 2. Olha só, pessoal, já abriu aqui a tela. Maravilha. Vou ver se a gente consegue jogar aqui. Ok, então, tela inicial aqui do Bombapet. Vamos lá, eu vou iniciar um jogo bem rápido aqui, apenas para a gente testar, para ver, para mostrar para vocês, né, que está funcionando mesmo. Vamos lá, iniciar a partida. Ah, pessoal, e lembrando, tá, depois que você instala, você pode remover o seu pendrive aqui do seu PS4. Então, vou até tirar o cabo aqui, ó, para mostrar para vocês. E está aí, ó. Bom, olha só, galera. Ó, controlando aqui pelo PS4, Bombapet no PS4. Olha só que legal. Top, né? Lembrando que nem todos os jogos vai funcionar, tá, pessoal? Então, você vai conseguir fazer o procedimento todo, né, de fazer a conversão, tudo. Porém, na hora que você for jogar aqui, vai começar a travar. Por exemplo, isso aconteceu comigo no God of War 2, cara. Eu não consegui jogar. Pelo menos não caís o que eu testei, tá? E olha só, galera. Está funcionando aqui, vocês podem perceber. Posso apertar Start, posso sair daqui, ó. Fechar aqui o aplicativo. Fechei. Aí, muita gente me pergunta, ah, Jefferson, e os outros jogos, funciona assim? Funciona? Não, vou testar o GTA aqui com vocês. A versão de Play 2, né, que eu já tinha convertido e instalado antes para o vídeo ficar mais rápido. Então, vamos lá. Já está iniciando o jogo aqui. Temos que aguardar. E olha só, pessoal. Já estou controlando aqui, ó, o personagem certinho. GTA Vice City. A versão de Play 2 aqui no PS4, tá? E está aí, ó. Funcionando de boa. Tranquilo. Bem legal, né? Essa aqui não é a versão dublada, né? No caso, versão legendada, não sei. Mas está funcionando aí, tudo incertinho. Pode sair do carro. Você pode fazer as missões aqui, tudo incertinho, ok? Saí também aqui, porque já deu para vocês perceberem muito bem que está funcionando o jogo. E aqui tem outros jogos de Play 2, né? É o Need for Speed, GTA San Andreas, o Rei 4, né? E também o Black que eu instalei. Bom, não vou testar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Na verdade, já está bem longo. Vai ficar mais ainda, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o procedimento de instalação de jogos de PS4. No caso, para você instalar um jogo de PS4 aqui, no seu PS4 destravado, você tem que ir pesquisar na internet um site, né? Que disponibiliza jogos no formato PKG. E sim, tem diversos sites que disponibiliza isso, tá? Então, você tem que baixar e colocar na raiz do seu HD ou do seu SSD, tá bom? Então, eu vou conectar aqui novamente para a gente instalar. Eu já fiz o download de um jogo de PS4. Eu acho que já deu tempo aqui para reconhecer o HD. Vem aqui em configurações, na aba aqui, ó, do Gold Rain. Package, Installer. E o jogo de PS4 é esse aqui, ó, Ads. Eu acho que saiu recentemente, não sei quando que saiu. Eu sei que eu baixei esse aqui para a gente testar. Então, para você instalar, é só você apertar a bolinha. Vai começar aí, ó, o procedimento de instalação. Esse aqui é um jogo um pouquinho maior. Se eu não me engano, a versão ali, a base dele é de 8 GB ou 7, não sei. Enfim, você tem que aguardar aqui o processo de instalação. Maravilha, está terminando aqui, ó. Concluiu, pronto para usar. Você pode vir aqui na tela inicial. E no meu caso, já tem um jogo aqui que eu baixei fora da PSN, né? No caso, eu nem estou logado aqui. E será que funciona? Vamos ver, né? Jogo Ads. Eu particularmente nunca joguei ele. Tem alguns arquivos de atualização. Você pode vir aqui e cancelar tudinho, tá? Ó, limpar lista. Limpar lista, maravilha. Volto aqui mais uma vez. Está carregando o joguinho. Vamos ver se funciona bem aqui. Já estou controlando o personagem, bem legal. Eu particularmente não conheci esse joguinho não, hein? Mas parece ser bem interessante. Então tá aí, pessoal. O jogo funcionando perfeitamente. É o jogo de PS4, né? No caso, que eu baixei fora da PSN. Instalei aqui no PS4 desbloqueado. E está funcionando perfeitamente, tá bom? Vou sair aqui do jogo. Já mostrei para vocês o procedimento de instalação de jogos de Play 2. E também o procedimento de jogos de PS4, tá? Bom, para finalizar o vídeo, galera. Agora eu vou mostrar para vocês como você instalar uma loja aqui no seu PS4 desbloqueado. Porque como vocês podem perceber muito bem, a gente não tem acesso a Playstation Store. Então através dessa loja que eu vou mostrar para vocês como instalar. Vocês podem instalar vários aplicativos. Por exemplo, aplicativos de stream. Jogos, emuladores. Enfim, galera. Essa loja é bem recomendada para quem tem o PS4 desbloqueado. Porém, a gente tem que fazer o download dela no site oficial. Passar para o seu pendrive, o seu HD. E eu vou mostrar para vocês o procedimento agora. Então vamos para a tela do PC. Ok, então pessoal. Voltando aqui novamente na tela do computador. O site que vocês vão ter que acessar é esse aqui. Eu vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo. Ou na aba de comentários, tá bom? É o site aqui da Pekazone. Então, basicamente esse site aqui disponibiliza um aplicativo para você usar no seu PS4 desbloqueado. E o aplicativo dessa loja aqui, Pekazone, disponibiliza vários homebrews. Como vocês podem perceber aqui. Retroart, né? Emulador bem legal. Mas enfim, sem mais delongas. Chegando, você clica aqui, ó. Baixar o aplicativo da loja. Vai começar a fazer o download aqui, ó. Bem rápido. Você só aguarda. Você pluga aí o seu pendrive formatado em XFAT no seu computador. Ou o seu HD, seu SSD, enfim. Vou recortar. Venho aqui, ó. E colo na raiz, tá bom? Lembrando, você tem que colar na raiz. Aqui. Já está aqui. Então basicamente é só isso. Então você já pode fechar aqui. Pode ejetar o seu pendrive. E vamos novamente para a tela do PS4. Vou mostrar para vocês como instalar esse aplicativo da loja. E também como baixar aplicativos dentro dessa loja, tá? Ok, então galera. Voltando aqui na tela do PS4, tá? Lembra que eu falei para vocês que se você reiniciar ou desligar ele, você perde a destrava? Então, eu acabei reiniciando aqui o meu PS4. Então eu vou ter que ativar de novo. É até legal que você vê certinho como faz novamente. O que você tem que fazer, né? Com o seu pendrive aí, aquele que a gente colocou a destrava nele, em mãos. Você deixa aqui. Então o próximo passo é a gente ir na opção aqui, ó. Do navegador de internet do PS4. Então você clica aqui. Chegando nessa tela, é Options. Você vem aqui na aba de Favoritos. Em Offline, você clica. Vai abrir essa tela aqui para nós, né? Então você tem que aguardar. Mostrar aqui uma tela pedindo o pendrive com o desbloqueio, tá? Então mostrou, pedindo o pendrive. Você conecta aqui. Na primeira porta, você aperta OK. Inject Payload. Já deu certo, tá galera? Já funcionou. Olha só. Você já pode até sair daqui, fechar aqui, ó. Fechar a janela. Sair dessa tela. Por quê? Porque o desbloqueio já está ativo. Tanto é, se eu venho aqui, ó. Em Configurações. Já tem aqui, ó. Gold Rain novamente. Se você quiser, você já pode tirar aqui o pendrive de desbloqueio, né? De destrava. Bom, o próximo passo é você conectar o seu pendrive e seu HD. Para onde você passou o aplicativo da loja, né? Que a gente acabou de baixar lá no site. Então eu vou conectar aqui. Já esperei um tempo aqui para o PS4 reconhecer. Você pode fazer o HD, Configurações, Gold Rain, Package, Installer. E nessa aba aqui, você vem na opção, ó. Store R2. Então, basicamente, é o aplicativo lá da loja, PKZone. Você aperta aqui em cima, né? Instalando. Você aguarda. É bem rapidinho. Pronto para usar. Você pode sair. Então, é essa aqui, ó. Homebrew Store. Então, vamos lá. Você pode abrir. Olha só. A primeira vez que você entrar aí, vai pedir alguma atualização. É bem legal que o procedimento é tudo automático. Então, se tiver uma nova atualização aqui para a loja, vai baixar e instalar automaticamente como está fazendo aí, ó. E tudo que você tem que fazer é aguardar. A primeira vez que você abre, tá, galera? A loja, você vai notar que é um pouquinho lenta. Mas conforme vai preenchendo o cache aqui certinho, vai fluindo, entendeu? Fica tudo mais rápido, ok? E maravilha, então, pessoal. Essa aqui é a tela inicial do aplicativo que a gente baixou. Como vocês podem perceber, basicamente, é uma loja. Logo de cara, vocês podem perceber que esse aplicativo aqui dá a possibilidade de você baixar aplicativos conhecidos, né? Como a Twitch. Lembrando, tá, galera? Que a primeira vez que você chegar nessa tela, assim que você apertar aqui, ó, para baixo, vai demorar um pouquinho para carregar, porque, como eu já falei, está preenchendo os cache. Você tem que aguardar. Mas aí, depois de alguns segundos, volta e fica bem rápida a loja para vocês, tá bom? E tem vários outros aplicativos aqui, galera, ó, Netflix, HBO Max, tá? Mas o aplicativo que eu quero instalar, eu acho que está na última página, né? Vocês podem observar ali, ó, vai ter a página 9. Eu vou instalar aqui o YouTube, tá, galera? Por que o YouTube? Para mostrar para vocês que tem como usar o aplicativo do YouTube aqui no nosso PS4 destravado, tá bom? Então, você aperta X em cima, você vem aqui na aba de download, tá? Para fazer o download demora um pouquinho. Infelizmente, aqui o servidor é um pouco lento, tá? Então, você tem que aguardar. Concluindo aqui, download completado. Depois é só você vir na opção aqui, ó, de install. Então, tudo indica que já foi instalado, ó. Então, vamos lá, né? Vou iniciar aqui o YouTube para ver se a gente consegue usar certinho. Olha só, pessoal, abrindo aqui o aplicativo do YouTube sem acesso a PSN, tá? Muita gente vai me perguntar, ah, Jefferson, e será que tem como fazer login? Vamos lá, né? Vamos tentar fazer login aqui. Procura um dispositivo. Então, vamos lá, galera. Vou pegar aqui o meu celular, entrar aqui, ó, no YouTube. Perguntou aqui, ó, para mim se eu quero fazer, se eu quero dar acesso, né, ao PS4. Eu disse que sim. E como mostra aí, ó, meu smartphone Galaxy A80. Vou clicar na opção aqui, ó, conectar. Ó. Cliquei. E como vocês podem perceber, ó, já tenho acesso ao YouTube, né? Já loguei aqui na minha conta secundária do YouTube, bem legal, né? E é óbvio também que a gente consegue visualizar os vídeos aqui certinho. Olha só, vários outros vídeos funcionando de boa. Ou seja, a gente tem acesso aqui ao YouTube mesmo sem acesso a PSN. Como vocês sabem, ó, a gente não consegue acessar. Ah, precisa atualizar o sistema. Eu, particularmente, gostei muito. E lembrando que isso que eu mostrei aqui para vocês é apenas a ponta do iceberg. Você pode fazer inúmeras coisas. Só mostrei aqui para vocês aqui o básico do básico, né? Instalação de jogos de Play 2, jogos de PS4 também. Mostrei a instalação de uma loja aqui. Mas tem várias pessoas que criam conteúdo sobre esse assunto. Então, para você que está na dúvida, ah, mas compensa desbloquear. Cara, assim, vai por mim, compensa muito. Caso você comprou aí um PS4 e ele veio aí com a versão do sistema um pouco desatualizada. Então, você atualizando para a versão 9.0, você vai conseguir destravar o seu PS4. E a partir daí você pode instalar emuladores, jogos de Play 4 mesmo, baixando em site aí pela internet, instalando como eu mostrei. Jogo de Play 2, enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Bom, galera, todos os links do site de arquivos está aqui abaixo na descrição do vídeo ou na aba de comentários fixado. Clica aí. Então, se você gostou desse vídeo da destrava do Play 4, que ainda está engateando, né? Tem muita coisa por vir aí. Clica em gostei, se inscreva no canal, caso seja novo. E, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!